Bom dia, bom dia, por aqui estamos! Maquejada mais uma vez! Parque Garão Palco! Rapaz, já fiz sem brincadeira. Ó, o arco pôndo mais burro. É, agora o arco pôndo é sacudar cedo. É, tá aí, tu! Eu tenho que sacudar as quatro horas da manhã pra correr um burro. Fala! Por isso que eu só corro no Codis. Qual é a parte ruim de correr um profissional? Qual é, Danilo? A minha pior que é essa! Vai tirar a leite, né, feio? Chega agora, hein? Chega agora, hein? Tem que dormir, pô! Descansar bem! Não morre, não! Quem tá andando? Que gatinho! Tu? O cara cansado ainda não é tão foda! Tchau! 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 Obrigado.